Bom, agora voltamos para falar sobre influenciadores no pluralismo. Entender o que acontece na cultura e no comportamento das pessoas, ainda mais no território das redes sociais, onde, enfim, tem uma altíssima produção de conteúdo, é essencial para a construção de estratégias criativas. Mas como navegar num universo tão plural de realidades e informações? Como selecionar os insights essenciais para aplicar no planejamento de marca e comunicação? Bom, para falar sobre isso, convidamos o Jean Martinez, que é fundador da WIM, uma plataforma que empodera a criatividade através de números. Ele vai falar um pouco sobre todo esse processo de análise criativa dos dados e como isso pode ser uma ferramenta para todo planejador. É com vocês, Jean. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Jean Martinez, cofundador e senhor da WIM e estou muito feliz de poder bater esse papo com vocês aqui hoje, na conferência do grupo de planejamento. Eu que comecei minha carreira como planejador há muitos anos atrás em agências, para mim é uma realização poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa jornada e, principalmente, um pouco sobre como a gente pode usar dados para desenvolver melhores estratégias criativas e, com isso, construir marcas mais relevantes na vida das pessoas. Porque, basicamente, se eu fosse resumir uma grande paixão que eu carreguei durante essa jornada e que eu fui validando ao longo, enfim, das diferentes experiências na minha carreira, foi que é possível você construir fábricas de criatividade. É possível você construir empresas que são capazes de criar ideias extremamente relevantes de forma constante desde que você domine esse processo, você domine essa ciência de como fazer isso acontecer. E foi isso que eu tive a oportunidade de exercitar ao longo da minha trajetória. Primeiro, claro, como planner em agências e ver como funcionava a fábrica de produção de campanhas e como o planejador percebia onde estavam as maiores oportunidades para ajudar os times como um todo a criar coisas mais relevantes. E, logo em seguida, também na Coca-Cola, onde eu passei sete anos liderando o time criativo da Coca no Brasil e da onde eu assumi também uma posição de liderança global na empresa. E, nos últimos seis anos, pós-Coca é totalmente dedicado no mundo da tecnologia, desenvolvendo software para ajudar a potencializar esse processo criativo e ajudar empresas, marcas, agências e empresas de mídia e entretenimento a fazerem suas fábricas criativas produzirem coisas mais relevantes de forma constante. Enfim, então, em resumo, eu já passei um bom tempo da minha jornada de vida totalmente mergulhado nesse universo e, ao longo dessa jornada, eu aprendi algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira delas, se eu fosse resumir em uma coisa qual é o elemento fundamental para você construir uma fábrica criativa que produza ideias relevantes de forma constante, é você ser capaz de mapear qual é o zeitgeist, o espírito do tempo, o que está acontecendo de relevante na cultura lá fora. Só que a complexidade de fazer isso é que não existe um único zeitgeist, ou uma única cultura, ou um único contexto cultural. A gente vive em um cenário de pluralidade mesmo. A verdade é que existe uma série de coisas acontecendo lá fora, extremamente relevantes, grandes, e que diferentes elementos do que está acontecendo vão ser mais ou menos relevantes para diferentes marcas do seu portfólio ou, enfim, da sua base de clientes. E muito do segredo fundamental para você construir uma fábrica criativa realmente de alta performance tem a ver com você desenvolver um sistema para ajudar você a constantemente acompanhar essas dinâmicas culturais nesse contexto de pluralidade que eu costumo chamar de contexto de liquidez. A gente vive em um contexto de modernidade líquida, onde esses diferentes nichos de cultura não só coexistem, mas eles estão se movimentando, são dinâmicos, e de repente um movimento cultural de feminismo se mistura com outro movimento cultural que está acontecendo no universo sertanejo, e deles dois juntos nascem o terceiro movimento, que é o feminejo, e por aí vai, enfim. Então a gente vive nesse contexto de dinamismo, de pluralidade, então você ser capaz de acompanhar essas mudanças é fundamental para, a partir dali, conseguir construir estratégias de marca extremamente relevantes e fábricas criativas de alta performance. E é para isso que a gente acabou criando a Winnie. A Winnie, para quem não conhece, é uma empresa de software, nosso core business é uma plataforma, que é a Winnie Insights, que hoje potencializa o processo criativo em empresas como Ambev no mundo todo, Coca, Danone, Hotmart, C&A, enfim, a gente tem uma série de empresas que são Power by Winnie, a gente tem uma série de agências também que são Power by Winnie, né, então, África, Gut, David, Mutato, enfim, TBWA, tem um monte de gente muito legal que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, e também uma série de empresas de mídia e entretenimento, tipo Play 9, que são os canais dos Irmãos Neto, Universal Music, a própria Globo, enfim, empresas do mundo de conteúdo que também usam o nosso software e a nossa ferramenta para potencializar as suas fábricas criativas, sempre com esse olhar de acompanhar o que está acontecendo na cultura, qual é o Zygers, qual é o espírito do tempo, o que é relevante para as suas respectivas audiências. E nessa jornada, né, assim, de desenvolver tecnologia e software para ajudar as empresas a mudar o patamar de relevância das suas estratégias, a gente acabou aprendendo quatro coisas fundamentais sobre como construir estratégias culturalmente relevantes, usando dados nessa jornada, na estratégia de Data Driven, e que entregam uma alta performance, não só criativa, mas também de negócios no curto e médio e longo prazo. E são esses quatro aprendizados que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro aprendizado tem a ver com consistência. A verdade é que as melhores estratégias criativas do mundo são aquelas que duram muitos e muitos anos. Só que eu sei que isso é óbvio para a maioria de vocês que está aqui com a gente hoje, mas a verdade é que quando a gente olha lá fora o que as marcas vêm produzindo, talvez esse seja um dos grandes pecados capitais que vêm sendo cometidos pelo marketing moderno. Talvez, assim, no afã de ficar sempre acompanhando o que está acontecendo agora, o que está todo mundo falando no dia de amanhã, as marcas têm perdido um pouco dessa clareza estratégica no longo prazo, dessa linha mestre que vai ajudar, no final das contas, a construir uma marca icônica na vida das pessoas. A verdade é que quando a gente olha para essas marcas que conseguiram alcançar esse espaço icônico na nossa sociedade, que extrapolaram muito o papel que o produto tem na vida das pessoas, como a própria Coca-Cola, como a Nike, como a Apple e por aí vai, nenhuma delas se construiu só pulando na conversa de hoje, de amanhã, do dia depois. Elas, na verdade, tinham muita clareza do papel que elas tinham na vida das pessoas, de quais eram as verdades desse produto e dessa marca, e como eles se diferenciavam de tudo que havia no mercado. E com isso, trabalhando de forma consistente e pensando no longo prazo, construíram, de fato, uma marca reconhecida e admirada no mundo todo. Então, o primeiro aprendizado fundamental, quase um pilar de base, é a gente ter esse mindset da consistência. Porque uma das grandes cascas de banana nesse mundo de excesso de dados e excesso de assuntos, nesse contexto de pluralidade extrema, é a gente acabar se deixando levar pela moda de hoje, de amanhã, e perder de vista a importância dessa consistência, dessa construção para o longo prazo. Então, isso posto, partindo daí, o segundo aspecto fundamental, o aprendizado fundamental nessa jornada, é entender, bom, mas como é que eu consigo conquistar esse lugar de consistência? Como é que eu consigo desenhar uma estratégia criativa, e como dados podem me ajudar nessa jornada, para encontrar algo que tenha vida longa, que tenha vida útil por muito e muito tempo. E uma das coisas que a gente aprendeu, trabalhando com marcas do mundo todo, é que, em geral, antes de você tentar buscar essa resposta no que está acontecendo lá fora, é muito importante primeiro fazer uma análise sobre a própria marca, sobre o próprio produto e sobre a própria categoria. A verdade é que a maioria dessas marcas que alcançaram esse lugar de iconicidade e consistência na cultura como um todo, a estratégia criativa delas parte de uma verdade fundamental, seja do próprio produto, seja, enfim, da experiência que os consumidores têm com aquele produto, enfim. E essa verdade que só aquele produto, que só aquela marca tem, e que, em geral, é diferenciador dentro da categoria que eles operam, é o que sustenta essa estratégia de longo prazo. Então, a gente pode citar N exemplos, como o Flame Grill de Burger King, ou mesmo, assim, antes de falar sobre o Think Different, a Apple já tinha produtos que exalavam uma experiência de computador diferente, e por aí vai. Mas a verdade é que, uma vez que você tem clareza de quais são essas verdades fundamentais, os atributos do produto, da experiência de consumo, enfim, fica muito mais fácil você ir ajustando o resto da estratégia de acordo com o que está acontecendo na cultura, com esse dinamismo todo, sem perder de vista essa continuidade, essa consistência. E dados podem ajudar muito nesse processo. Então, uma das coisas que muitos dos nossos clientes fazem quando vão desenhar essas estratégias de longo prazo usando o nosso software é analisar, enfim, os dados históricos, assim, olhar para trás e ver, bom, quais são os conteúdos, né, que eu fiz como marca no mundo todo que realmente tiveram uma performance relevante, né, e quais são os padrões, né, independente do mercado, independente da maturidade da categoria naquele contexto, enfim, quais são os padrões que eu consigo observar. Um outro lugar que eles usam muito o nosso produto para analisar é, bom, quais são os conteúdos que as pessoas estão fazendo sobre o meu produto ou sobre a minha categoria, né, quais são os vídeos que as pessoas estão fazendo sobre o meu produto, né, que não tem nada a ver com o que eu venho fazendo e como eu consigo encontrar ali algumas dessas verdades, sabe, de como as pessoas de fato usam o meu produto, de fato enxergam a minha marca dentro desse contexto competitivo. Então, essa primeira análise, né, de olhar para o seu histórico de comunicação ou analisar, enfim, o que as pessoas vêm fazendo sobre o seu produto, de sua categoria, em geral, traz insights muito verdadeiros e que vão ajudar a estabelecer essas fundações para uma estratégia consistente de longo prazo. Uma vez que você encontra esse lugar, né, e vale também, claro, você não só analisar os dados históricos da sua marca, mas também dos competidores, de benchmarks, enfim, no mundo todo, isso está tudo lá no Insights, aí sim, a gente parte para uma análise do que está acontecendo lá fora, para uma análise da cultura, do universo mais amplo. E lá no Insights, a gente organiza isso muito por audiências, né, então, pô, eu quero saber o que está acontecendo, por exemplo, se eu sou uma marca de beleza, né, eu estou querendo aqui lançar uma série de produtos relevantes para as mulheres de 30 a mais, que tem a ver com pele, com idade e tal, é legal, antes só de mergulhar no mundo e na categoria cultural de produtos de beleza, entender o que vem sendo relevante para essa audiência como um todo, para essas mulheres como um todo. E a gente vai entender dinâmicas, por exemplo, como um assunto família muito relevante e por aí vai. Então, a dica que fica, depois que você tem clareza dessas verdades de produtos, fazer uma análise da audiência, e dentro dessa análise de audiência, encontrar quais são os tópicos mais relevantes, os assuntos mais relevantes, né, que eu gosto de separar entre as paixões e as dores das pessoas, e os dados, enfim, vão te ajudar a chegar nessas respostas de um jeito muito mais rápido, e encontrando, né, aonde essas pessoas escolhem gastar o seu tempo, o que elas escolhem assistir, o que é relevante para elas, você vai começar, de fato, a encontrar espaços na cultura, insights de fato, aonde o seu produto, com a verdade que tem, a sua marca, com a verdade que tem, possa participar de forma autêntica, possa participar de forma relevante. Então, a terceira dica é essa, né, assim, tendo consistência como manda, partindo de uma análise clara das verdades do produto, da marca, das prensas de consumo, como ela é diferenciadora da categoria, fazer essa análise da audiência, e uma análise cultural um pouco mais ampla só do que da categoria, né, e depois de analisar essa audiência como um todo, aí sim mergulhar naquele universo específico de interesse, bom, nesse caso hipotético que eu expliquei, entrar lá e ver, bom, mas o que especificamente está sendo relevante para essa audiência quando o assunto é cuidados com a pele, e ali você, de fato, encontrar movimentos culturais relevantes. Só uma casca de banana que existe nessa análise cultural, e que a gente ajuda muito os nossos clientes a conseguir identificar, é separar aquilo que são comportamentos de longo prazo, são realmente tendências culturais que a gente observa que vão ter também vida longa, que não são comportamentos efêmeros, não é uma modinha passageira, daqueles que sim são só uma moda passageira, é só um assunto da semana. E em geral, uma dica de ouro que fica aí, é que entre os dados disponíveis que você como planejador, como estrategista pode acessar, dados de vídeo online tendem a ser muito relevantes para conseguir enxergar essa cauda longa, para conseguir enxergar esses comportamentos de cultura que vão ter mais perenidade. E é por isso que o Ininsights é totalmente focado em dados de vídeo online, exatamente para a gente conseguir enxergar esses interesses que vêm crescendo de forma consistente na cultura como um todo. Mas enfim, então a terceira dica basicamente é essa. Quero desenhar uma estratégia de 10 anos, vou partir de uma análise de produto, encontrar as verdades da minha máquina, da minha experiência de consumo, que são diferenciadoras da categoria. Vou fazer uma análise da audiência, da cultura, para saber o que é relevante, tendo esse olhar para separar o joio do trigo, para entender o que realmente fica para o longo prazo, o que aqui são coisas mais passageiras. E aqui eu encontro esses espaços de interseção, onde a minha marca, com as características que tem, meu produto com as características que tem, pode ter um papel autêntico, pertinente, relevante, nesse contexto cultural que se apresenta. E aí uma vez que você encontra esses espaços de interseção, em que a sua marca e a cultura, a quarta dica é realmente abraçar um processo criativo aberto. Porque esses corredores estratégicos, quando são bem definidos, eles são tão fortes, que é quase não necessário você passar briefings a toda hora. Eu fiz isso muito na época da Coca lá atrás, e a gente ajuda muitos nossos clientes a chegar nesse lugar. É que assim, cara, quando você pensa em Corona no mundo, não a pandemia, mas a cerveja, o espaço de Corona é tão bem definido, sobre o que aquela marca é, que para uma agência, para um criativo, é quase não necessário você passar um briefing. Então você chega em estratégias que são tão consistentes, tão fortes, que você tem briefings abertos o tempo todo. E quando você chega nesse lugar, você permite que a marca acesse ideias de todos os lugares. Ideias que podem vir de criadores de conteúdo, podem vir de outras marcas, podem vir de parceiros, podem vir de agências, claro, enfim, do time como um todo, não só do time criativo. Mas essa é uma dica de ouro. E foi assim, encontrando essas plataformas, esses corredores estratégicos consistentes, autênticos para a verdade do produto e da marca, relevantes culturalmente e tal. Que, enfim, na nossa jornada aqui na Winnie e na minha trajetória de vida, a gente conseguiu fazer coisas incríveis, até mesmo ajudar a Coca, no meu último ano lá, a ser premiada em Cannes como a marca mais criativa do mundo. Porque realmente você consegue abrir as portas de ideias e de criatividade para o que há de melhor por aí. Show? Enfim, então, essas são as dicas fundamentais. Propositalmente, a gente está tentando fazer esse talk aqui ser bem sharp, ser bem curto, ser bem claro e direto. Mas se você, cara, ficou interessado e quer conhecer um pouco mais sobre como funciona a Winnie, entre em contato com a gente. Entra lá, www.winnie.com. Marca uma demo. A gente mostra como funciona a nossa plataforma, que é amada pelos planejadores todos que usam. Imagina que é um software feito de planejador para planejador. Vai ser um prazer mostrar ele para vocês. A gente também tem um trial de 30 dias para quem quiser experimentar e realmente ver como ele vai fazer a diferença no dia a dia do trabalho de desenvolvimento de estratégia. E é isso, galera. Espero ter sido enriquecedor esses minutos juntos. E tenham boas palestras daqui em diante. Aquele abraço.